O programa Municípios Verdes é um programa estatual que nasceu aqui em 2011, no início do governo do Jatrini, do governador, em março de 2011, mas ele foi inspirado numa experiência do município paraense de Paragominas, cujo secretário, Felipe, nos honra aqui com a presença dele, foi na verdade ele, o Adinan e eu também estavam presentes lá nos primórdios, porque eram assessor jurídico da prefeitura lá de Paragominas. Em 2008 nós lançamos um projeto local chamado Paragominas Município Verde, tem o mesmo nome, eu digo assim, o estado até colou nosso nome lá, mas foi bom porque o projeto Município Verde já era conhecido, Paragominas já era conhecido pelo seu trabalho em 2011, quando o programa estadual foi lançado. E a história, acho que muitos já conhecem, mas aí podem pesquisar nos sites, no YouTube, tem um vídeo que conta essa história, Paragominas em 2008 ingressou, foi um dos municípios que ingressou naquela primeira lista de municípios desmatadores, e o município tomou tipo diferente, ao invés de ser reativo, de contestar os dados, de criticar a medida, ele foi proativo, ele lançou um programa, que foi esse município verde, aonde ele passava a exercer um maior protagonismo na agenda do ordenamento ambiental, do controle ambiental, indo a campo inclusive para trabalhar a questão do desmatamento. O Felipe na época não era ainda o secretário, ele era o coordenador de meio ambiente, e ele ia no carro dele, no ninho dele, perseguir os focos de desmatamento. A gente fez um acordo, um convênio com o Imazon, o Imazon mandava uns boletins mensais para a gente, de alertas do SAD, porque a gente não tinha uma frequência mensal e nem customizada para o município, de alertas do DT, o Imazon começou a customizar um boletim e todo mês mandava para o e-mail do prefeito e do Felipe. O Felipe no dia seguinte estava em campo, indo ver que focos era aquele, seis focos, cinco focos, sete focos, e identificava a causa. Então, depois de algum tempo, ele percebeu que a grande maioria, 90% dos focos de desmatamento, tinha a ver com uma produção de carvão. E aí a prefeitura fez uma fiscalização mais intensiva, identificou o que causava, qual era o fator de pressão para o desmatamento no município e passou a atrapalhar a partir daí. E também fez um trabalho muito grande no cadastro ambiental rural, com o qual nós tivemos o apoio, já numa segunda etapa do programa municipal da TNC, que também nos ajudou bastante, inclusive quebrando paradigmas. A TNC montou um escritório dentro do sindicato rural dos produtores. E ONG antigamente não se falava com o produtor. Hoje até é bacana ver, porque eu vi no Globo Rural lá, ONG, produtor amigo, defendendo coisas comuns, mas isso há seis anos atrás, na região de Paragominas, era um paradigma. Então, o produtor se sentia mais confiante para ir lá. E antes de fazer o cadastro ambiental, ele discutia como que ele regularizaria aquela propriedade dele. Então, tudo começou lá. Então, todas essas lições, esses princípios, o Adnan, que era o prefeito, também liderou um grande pacto local. Mais de 50 entidades assinaram um pacto contra o desmatamento zero, a favor do desmatamento zero, liderando. E as pessoas começaram a sensibilizar que o desmatamento não era mais sinônimo de desenvolvimento. Então, todas essas iniciativas que foram acontecendo em Paragominas, muito na base da tentativa e erro, serviram de experiências de inspiração para o governo do Estado. Em 2011, a gente lançou um programa que segue esses princípios. Tem que fazer um pacto, um avanço no CAR e é isso que eu vou mostrar rapidamente. Então, o nosso programa está ligado à... é uma secretaria, a coordenação dele. O programa perpassa várias secretarias. Eu tenho o programa Municípios Verde na SEMA, Fazendo o CAR, eu tenho na IMATER, eu tenho no IDFOR, trabalhando na questão de recuperação de áreas, eu tenho no ITER para regularização fundiária. Então, ele é um programa transversal que passa várias secretarias, mas ele é diferente porque tem uma coordenação do programa, ele não fica solta. Então, nós fazemos essa coordenação. Essa coordenação está ligada em uma secretaria extraordinária do programa que está ligada diretamente ao gabinete do governador, a Casa Civil. E a gente divide a nossa atuação em três grandes eixos de ação. O primeiro eixo é o ordenamento ambiental e territorial, que trabalha com a questão do controle do desmatamento, do cadastro ambiental rural, a questão do assentamento, que se traduz no fato de a gente precisar organizar a casa, organizar o território. Quer dizer, quando eu entro no município, a gente faz o parque, o município entra no programa, o primeiro passo é, vamos fazer o cadastro. Porque sem o cadastro, sem o mapeamento do território, quem é quem, onde está a floresta, o que tem de APP, quais os passivos, você de fato não consegue avançar. Sem o mapa, você não consegue avançar na gestão ambiental. Primeiro é preciso ter o ordenamento para depois poder fazer a gestão. Então, vamos lá. E o que a gente avançou nisso aqui, em termos de ordenamento? Nos termos de cara, a gente conseguiu avançar bastante nos últimos anos. Em 2010, nós tínhamos 20 mil cadastros, em 2014, esses são dados de junho, a gente estava com 109 mil cadastros. Então, um crescimento de quase 500%, hoje já estamos com 130 mil. Então, o cadastro continua crescendo exponencialmente. Em termos de área, nós saímos de 12 milhões de hectares, para 35, agora já passou de 36 milhões. Pode dar um clique, aqui mostra esses números de forma mais específica. Então, crescemos bastante no cargo com várias medidas. sejam os produtores rurais fazendo cadastro, organizações do terceiro setor, Imazon, TNC, IEB, ISA, várias instituições apoiando o cadastro. O governo, através da matéria, do Programa Paragoral, do Programa Município Verde, o Ministério do Meio Ambiente. Então, vários atores fazendo cadastro, além dos produtores, espontaneamente, fazendo cadastro. Então, lançamos uma campanha também, estimulando os produtores a se cadastrar, orientando, mostrando o lado bom do cadastro e o lado bom de produzir sem desmatar, o nosso lema era produzir sem desmatar, começa a olhar para isso como um bom negócio. Mostrando como essa questão da sustentabilidade, da regularidade ambiental está cada vez mais entranhada nos agentes financeiros, nas cadeias produtivas. Então, toda essa soma, digamos, de fatores, aí criamos também algumas amarras na lei, para conceder benefícios, tem que ter o cadastro, incentivos ao cadastro, como foi o caso do ICMS Verde. Então, o município que tem mais cadastro recebe mais no repasse do ICMS. Então, a gente criou um monte de coisas, mas no sentido de empurrar e de puxar o cadastro ambiental rural para que ele cresça. Porque a gente tem essa visão. O cadastro, para nós, é o coração do controle ambiental rural. Sem o cadastro, eu não tinha o que fazer. Eu não conseguirei dar outros passos para melhorar a nossa gestão. Ok? Pode ir. Então, esse foi o cadastro. Na parte do desmatamento, eu vou colocar um pouco do que é a dinâmica aqui no estado do Pará. Primeiro, olhando rapidamente os números, a gente teve no ano passado um aumento do desmatamento na Amazônia e também no Pará. A Amazônia subiu 28% em 2013, em relação ao 2012, o Pará subiu mais, 37%. Ainda assim, como no Brasil, foi a segunda melhor taxa histórica. Mas nos traz aquela inquietação. Como diz uma publicação aí feita pelas organizações, isso será um ponto fora da curva ou foi fora do controle? Quer dizer, o que está acontecendo? É um repiquete? Como o governador nosso falou outro dia, um repiquete? O desmatamento ou não é? O que de fato está acontecendo? E esse trabalho dos municípios verdes, como hoje vários municípios recebem esses boletins que o Pará não recebiam. Vão a campo e nos noticiam o que está acontecendo, eu tenho os relatórios, eu não falo com base em margem satélite, eu falo com base em campo. Eu sei o que está causando desmatamento nas regiões do estado do Pará. Sei se é boi, sei se é assentamento, sei se é soja, se é carvão, a gente sabe o que está por trás da dinâmica do estado. Com relatos em fiscalização, mas com relatos em verificação de campo, de municípios. A gente tem isso documentado. Então, isso nos dá uma base boa para a discussão, uma empoderação grande. Então, de fato, se tiver uma subida, era preocupante, esse desmatamento agora, o número de 2014 ainda não saiu, vai ser anunciado antes da Copa. Eu acredito que ele deve estar levemente superior ou levemente inferior aos números do ano passado. não vão ter grandes ganhos. A gente estava indo muito bem até o mês de abril, maio, mas quando saíram as nuvens, começou o verão, o desmatamento pegou uma escalada muito grande. Então, em junho e julho, a gente basicamente recuperou o que tinha ganho no ano anterior, porque o desmatamento deu uma reduzida. Depois desse repique, ele caiu, mas quando foi agora no início do verão, ele voltou a crescer. Na verdade, a gente tem sentido uma mudança na forma de desmatar. O desmatador que antes ia no verão, porque é mais fácil desmatar no verão, você não enfrenta a lama, não enfrenta a doença, mas o satélite pega. Então, agora ele desmata no inverno. Então, você passa o inverno todo, as secas, você não sabe, mas os caras estão em campo desmatando. Por isso que quando limpa a nuvem, junho, julho, vem aquele explosão do desmatamento. Mas por quê? Porque o trabalho já foi feito no inverno, porque ele sabe que ali o IBAMA tem dificuldade de detectar. Só consegue se for com denúncia ou sobrevoa. A Amazônia é pequena, então não dá para sobrevoar tudo. Por isso que novas tecnologias precisam ser adicionadas. O Ministério do Bem-Bit já anunciou o radar e tal, mas até agora não está funcionando. Não estamos com isso operando na prática. Então, a gente precisa dessas novas tecnologias para poder detectar o desmatamento do período de chuvoso. Mas, quando a gente faz uma análise, a gente também não pode olhar apenas o dado de um primeiro ano, para não colocar tudo a pegar, então agora subiu, acabou tudo. A política de controle do desmatamento não funciona. Não. A gente tem que olhar também, dar um passinho atrás e olhar um pouco, um bloco de anos, uma série um pouco mais histórica. Então, de 2011 a 2013, se eu olho um conjunto de três anos, o desmatamento na Amazônia caiu 9%, no Pará ele caiu 21%. E essa subida, não voltamos a ter a hiperinflação, digamos, aquela taxa descontrolada do desmatamento. Ela subiu, é a segunda melhor taxa da história, mas isso não relativiza o problema. Significa que a nossa preocupação é estar vendo uma inversão da tendência. Quer dizer, estava em tendência de queda e agora está em tendência de subida. Então, vamos ver o que os números dizem. Os dados do VTF que saíram semana passada são novamente preocupantes. Nós voltamos a ter, em pleno verão, a Amazônia, novamente subida. Não sei se tem a ver com o processo eleitoral, não sabemos ainda qual as causas, mas temos que estudar. O fato é, para mim, que nós chegamos no que eu chamo de núcleo duro do desmatamento. Estamos chegando no osso. A parte mais fácil de cair já caiu. Agora, para cair o desmatamento, a gente vai ter que precisar, talvez, um novo pacote de medidas e ser persistente. No Podemos também perder o foco, abandonar políticas que deram certo, mas saber manter o que deu certo e inovar naquilo que precisa ser inovado. Vamos lá. Então, dito isso, aqui no Pará a gente classifica essa dinâmica do desmatamento de três naturezas. Uma que a gente chama de natureza convencional do desmatamento, que é o desmatamento que ocorre naquelas áreas privadas, posses ou propriedades consolidadas, onde tem lá um fazendeiro, do grande ao pequeno, que já está há 10, 20, 30 anos na terra, já está lá há muito tempo, e que quer desmata porque quer ampliar a área de cultivo. Então, botar um pouco mais de boi, um pouco mais de grão, a rocinha dele. Então, é o que eu chamo de desmatamento tradicional, convencional. Esse desmatamento, vocês vão ver o número, ele caiu bastante nos últimos anos no Estado do Pará, porque a política do CAR, essa política do controle do crédito, ela funciona nesse cidadão. Uma outra dinâmica é a dinâmica dos assentamentos, que é um desmatamento que a gente não enxerga durante o ano, ele só aparece quando vir o dado do PRODES. Por quê? O DETER pega acima de 25 hectares, e aqui são micro desmatamentos, 6, 7, 8. Quer dizer, o PRODES não pega, o SAG do Amazon, na maioria das vezes, não pega, mas quando vem o dado do PRODES consolidado, a gente te assusta. Então, esse desmatamento já representa uma parcela significativa, mais de 30% do que se desmata hoje no Estado do Pará e também na Amazônia. Ele ocorre em todo o Estado, eu tenho assentamento aqui, eu tenho assentamento aqui, mas com muita força na trans-amazônica, que é um local de, que a ocupação foi feita na base do assentamento. E aí a gente tem o principal vetor hoje do desmatamento, que é o que a gente chama de desmatamento especulativo, que ocorre na zona de fronteira. Então, é maciçamente um desmatamento de gente nova chegando no Estado, ou de novos empreendimentos no Estado, que ocorre em unidades de conservação e terras devolutas, terras públicas, florestas ainda não destinadas. Sobretudo em áreas federais, porque essa jurisdição aqui é toda federal. E eu não digo isso no sentido de transferir responsabilidade, não. É tudo o Estado do Pará, mas ocorre. E aqui a gente tem grandes empreendimentos se instalando. Eu tenho o Belo Monte, eu tenho as cinco hidrelétricas do Tapajós projetada, eu tenho o assentamento da BR-63, eu tenho os cinco portos de milite de tuca para escoar a soja, então eu tenho um grande boom econômico ali, de expectativa, e isso valoriza a terra e aumenta o grau de especulação, e as pessoas estão vindo ocupar para desmatar. Quem tinha uma área de floresta, quer desmatar um pouco a vida da fazenda, tem negro de fora comprando, tanto assim que em agosto agora teve aquela operação castanheira da Polícia Federal que prendeu uma quadrilha que atuava em novo progresso fazendo corretagem do desmatamento. Desmatava para vender a área desmatada. E não, eu já vendo tudo resolvido. Tem até o kit advogado de defende a multa do Ibama, faz o carro, busca lá. Quer dizer, os áudios, a imprensa acabou não mostrando todos os áudios, que são estabelecedores. A banalidade com o que é tratada a questão do crime ambiental nessa região. E quem vive lá, e a gente convive bem com as pessoas, é lá, faz a meta. E esses caras estão ricos, mal lá na cidade, tem que ver com esse especulativo, não vai resolver na base do pacto, do vem pro carro, não vem. Aqui é quadrilha. Então aqui é mais problema de controle mesmo, é mais tarefa policial, pra você baixar esse tipo e aí poder trabalhar com acessibilização de ordenamento ambiental. Então assim, esses são os grandes vetores do desmatamento no Pará. Pra cada um deles, o programa desenvolveu uma estratégia. Então o convencional é o que eu chamo a agenda 1.0 do PMV. Cumprimento do TAC, os parques, o monitoramento, o foco no carro e a gestão ambiental. Que foi o que aconteceu em Maracomidas. Então, eu não posso tratar o desmatamento e o novo progresso com a receita que foi tratada em Maracomidas. Não funciona. Então o Felipe lá não enfrentou o problema da grilagem, dos grilheiros. Não, não teve isso não. Lá era mais o produtor desmatando a produção do carvão e ele teve como fazer um feito de maçã. O outro vetor, que são os assentamentos. Então aqui é mais ou menos 20% do desmatamento. Aqui é mais ou menos 30% do desmatamento no Pará. Esse nós estamos fazendo com cooperação com os assentamentos. Por exemplo, o IPAM tem um trabalho importante. Assinamos uma cooperação com o INCRA no programa Assentamentos Verdes. E o Ministério Público, que é membro do Comitê Gestor, ingressou com uma ação dura contra o INCRA, exigindo que ele fizesse ordenamento ambiental nos assentamentos. Teve mais de mil assentamentos no estado do Pará hoje. E ele acabou assinando esse TAC. E aí tem aí uma série de praças. Até 2017 ele tem que dar uma boa arrumada. Onde ele ligou o Cadu, que é o gerente do ordenamento ambiental. Está vindo a Belém em dezembro. Valeu meu tempo já. Já esgotou. Vamos concluir. Vou ver se eu me compara isso. Olha aí, gente. Pronto. Então, estamos avançando aqui. E no especulativo, a gente tem a fiscalização de forças federais continuas. O Estado tem apoiado na fiscalização com o BPA. E a gente tem trabalhado com limitações legais. Embora esteja em uma área de justiça federal, a gente criou uma série de mecanismos legais para constranger esse desmatamento. Então, tem uma série de medidas legais que estão sendo adotadas. E, muito em breve, acredito que nas próximas semanas, o Estado do Pará vai lançar um instrumento inovador, que é a nossa lista de embargo estadual, que chama LDI, Lista do Desmatamento Ilegal, que vai atacar de forma bem presente esse tipo de desmatamento. Inclusive, as áreas que não têm cadastro hoje, nós vamos detectar o desmatamento e já fazer uma espécie de pré-embargo. O dia que alguém fizer um cadastro ambiental nela, vai aparecer que essa área foi desmatada ilegalmente e que tem uma restrição nela. E todos os órgãos do Estado, para conceder incentivos aos serviços públicos, passarão a exigir o cadastro. Então, se você quer abrir um cadastro na Depará, para vender boi, uma inscrição estadual na CEPA, se você quer o título de terra no ITEP, uma licença na SEMA, um empréstimo no Banpará, todos os órgãos estaduais, para fornecer serviços ou incentivos em áreas rurais, exigirão o CAR, assim como exige o CPR. E o CAR, incidindo sobre áreas que foram detectadas de desmatamento ilegal, com base no PRODES, nós vamos restringir. Vai estar, a não ser que ele tenha autorização do desmatamento, do IBAMA, da SEMA, mas muito pouco se autoriza de desmatamento no Estado. Então, esse instrumento está pronto, a gente construiu ao longo dos anos, está agora na fase final de regulamentação, a SEMA deve estar editando as instruções normativas até o início da semana que vem, e a gente quer lançá-la ainda no mês de novembro. Então, é um instrumento bastante duro, eu diria bastante inovador também, porque o Estado vai negar qualquer tipo de incentivo e de relação com quem tem desmatamento ilegal dentro dos seus imóveis. E também para quem não tem o cadastro. Então, a gente vai antecipar um pouco até o prazo do código, começando a exigir o CAR. Aí, lógico, tem algumas exceções, o pequeno produtor focando, sobretudo, nesse público aqui. A gente quer quebrar a expectativa de que ele vai conseguir algum dia legalizar aquela posse criminosa. Nem que ele faça o CAR daqui a cinco anos, não interessa. Desmatou, vai ser clandestino para sempre. Nunca vai conseguir legalizar nada dentro do Estado. Pode até conseguir o título do terra legal, mas no Estado não vai conseguir legalizar. E eu tenho certeza que essa ferramenta, estando em vigor, a gente quer apresentar para os órgãos federais, para que eles também façam uso dela e também neguem benefícios para as pessoas que fazem o promovem de desmatamento ilegal. Vamos lá. Então, aqui é um pouco de onde que aumentou o desmatamento no Estado. Aí a gente consegue perceber, por exemplo, nas terras públicas, foi o grande fator onde aumentou o desmatamento no Estado. 46% do aumento que teve no Pará ocorreu em terras públicas. Eu tenho assentamento, propriedades privadas e tenho, sem informação, que são áreas sem CAR, 31%. Então, eu tenho áreas que não estão no CAR ou levas devolutas, terras públicas já, que a gente sabe que são áreas, muitas das vezes, nem passíveis de regularização, são florestas públicas não destinadas, que foi onde ocorreu. É justamente na zona de floteiro. Então, eu teria vários slides aí que vão a fundo nessa questão, mas esse é só um para título de ilustração. Vamos embora. Ok, o segundo bloco, que é a descentralização da gestão, segundo eixo. Então, aqui, feito o ordenamento do território, a gente começa a trabalhar com os municípios para que eles façam, de fato, a gestão, analisem aquele cadastro e aprovem a que o município tem competência para analisar CAR, aprovar a regularização de reserva legal. O Conselho de Meio Ambiente, agora recentemente, deu esse poder para o município naquilo que é considerado atividade de impacto local. Então, geralmente, atividades em até 2 mil hectares, é uma área grande. O município tem autonomia e pode trabalhar, desde que ele esteja capacitado. E a gente trabalha fazendo essa capacitação. Para isso, a gente defende o fortalecimento da gestão ambiental. Pode clicar. Aí tem todo um passo a passo do município. Pode clicar. Aqui é como a gente está organizando o sistema. Então, eu tenho a SEMA estadual. As unidades regionais da SEMA e o município. E a gente está linkando tudo isso no sistema eletrônico único e organizando, fazendo os atos normativos, treinamento, levando recursos para esses municípios. Então, a gente está, como eu digo, organizando o SEMA, o Sistema Estadual de Meio Ambiente, para que o município trabalhe de forma harmônica e cooperada com o Estado. Mas muitos municípios estão se estruturando. Nós saímos de 26 municípios habilitados para gestão e hoje estamos com 70 municípios habilitados para gestão. Paragominas, por exemplo, é um município hoje que tem gestão quase plena. Ele faz todo o licenciamento na área rural, inclusive a aprovação de planos de manejo até uma determinada escala. Ele já faz também. A parte de frigoríficos, ele tem uma estrutura muito boa, o Felipe. E os municípios vão inovando. Então, ele lançou, por exemplo, uma novidade que foi a audiência de instrução do licenciamento. Que depois ele pode compartilhar. Eu vou, senão o tempo já estourou. Ele pode falar muito inovadora, que traz transparência, evita, esclarece melhor para o usuário do órgão ambiental como é que ele caminha o processo de licenciamento, valoriza o trabalho da secretaria. Então, assim, os produtores de Paragominas, eu vejo assim, estão felizes de estar conseguindo cumprir a legislação ambiental. Porque ele fala, olha, eu solicito a minha licença e ela sai no prazo razoável. Dois meses, três meses, sai a licença. Então, não demora, mais dois anos, três anos. É porque isso desestimula você buscar a legalidade. Vamos lá? Então, para estruturar essa gestão ambiental municipal é que vem muito forte o nosso projeto no Fundo Amazônia. Como eu falei, o IPB tem dois milhões, mais a contrapartida de dez. E aí ele tem dois grandes focos, que é estruturar cem municípios para gestão ambiental e ao mesmo tempo trazer o máximo possível de pequenos produtores para dentro da base. Porque o Pará cresceu muito no cargo, mas os micro e pequenos produtores ainda estão de fora, uma parte deles. Por quê? Porque eu tenho dinheiro, às vezes, para poder pagar para o técnico fazer o cargo. E aí ele tem que fazer o Estado dando assessoria mesmo. A Emater está fazendo, a gente está fazendo, mas é muito produtor. Então, nós buscamos um recurso significativo que vai nos permitir, eu estimo mais ou menos uns 60, 70 mil cadastros novos, a gente vai colocar para dentro com esse projeto. Só agora estou licitando 10 milhões para contratar 33 mil cadastros para fazer agora em 2015. Ainda tem mais recursos para frente para os próximos 3 anos, que é 2 anos e meio a duração do projeto. Vamos lá? Na produção sustentável, vamos lá? A gente tem algumas iniciativas, por exemplo, o FIP Amazônia, que é o primeiro fundo de venture capital destinado para a Amazônia, lançado pelo banco, pelo BNDES. O Pará entrou com 5% desse fundo, com 5 milhões, o Acre também entrou e o primeiro projeto financiado pelo fundo foi justamente no Acre, uma fábrica de peixes lá. Pelo acordo que nós fizemos com o gestor do FIP, ele tem que aplicar no mínimo 20% no estado do Pará, em projetos no Pará. Então, a gente botou 5% para receber 20% nos negócios, acho que foi uma boa negociação, e é um capital empreendedor, ele só aplica, não vai para atividades tradicionais. Então, esse FIP é um primeiro fundo desse venture capital ou de equity, como se diz, e é novidade para muitos dos nossos empresários. Quando o resto do Brasil e do mundo, as pessoas se capitalizam muito e crescem os seus negócios com base nessa parceria, com base em equity, em participação, e não via dívida. Os nossos empresários aqui, não, vou crescer, vou fazer um filhó, vou fazer um papagaio no banco, quando você tem outras modalidades menos onerosas de crescer. Então, a gente trouxe essa questão para cá. O ICMS Verde também, que nós estamos distribuindo esse ano 40 milhões para os municípios com base em taxa de desmatamento, cadastro e áreas protegidas. Então, isso faz com que os municípios corram para reduzir o desmatamento e aumentar cadastro, e isso é crescente. Em 2017, vão ser mais ou menos 120 a 140 milhões que nós vamos distribuir com base nesse critério. Então, esse também foi uma política inovadora. e o outro que nós estamos trabalhando agora com as públicas sustentáveis. Fizemos um workshop em junho, estamos junto com a GV, o governo de São Paulo, o Estado do Paracompa, um bilhão e meio por ano de compras direta ali, só presídio, escola e hospital são 400 milhões, e a gente pode destinar isso ou colocar uma variável socioambiental, para que isso traga benefícios para as comunidades locais, para os empreendedores locais, em prol do meio ambiente. Então, a gente viu como São Paulo está fazendo. São Paulo, que já está há muito tempo nessa luta hoje, compra 4% em critérios sustentáveis. O Brasil compra 0,3%. Então, a gente está lançando a nossa política, vamos querer colocar uma meta ousada para que nos próximos anos a gente atrele as compras públicas e seja ali um vetor para trazer mais o produtor para dentro da sustentabilidade, para uma produção mais sustentável. Então, esses são... Com barra, pronto. Com isso, eu fecho, então, dei um sobrevoo aqui, teria muita coisa para falar, mas nesses trejeitos eu dou exemplo de algumas iniciativas de políticas que o programa trabalha ou apoia. E aí eu fico à disposição para qualquer pergunta. Obrigado. Eu tenho uma pergunta relacionada a esse FIP que o senhor mencionou aí. se puder falar um pouco mais sobre qual é o escopo ou os escopos de investimento desse FIP? Isso seriam somente projetos de produção ou poder envolver também desenvolvimento de programas que vão gerar canto de carbono, maturidade de dados? Não. O FIP, ele é para investimento em empresa mesmo, pessoa jurídica e negócios. se você puder anotar ou eu posso trocar um cartão de passão e-mail, entra no site da Caeté Investimentos que é a gestora desse FIP, ela venceu a concorrência do BNDES para ser a gestora e o controlador é o BTG Particular. Então, lá você vai entrar no site da Caeté Investimentos .com.br e tem lá FIP Amazônia. Aí você entra lá e tem todas as gays. Então, ele dá todo, tem todo um checklist para você ver se a proposta do teu empreendimento se encaixa nas guerras do fundo. E existe uma pessoa que fica aqui no Pará, porque outra exigência da nossa foi que eles abriam a sua escritória no Pará, que é o Armando Pironel, eu posso te passar o contato dele. Então, se você tiver, quiser trocar uma ideia, ele vai até você ou faz um Skype, você pode fazer uma carta de consulta, um primeiro e-mail de intenções e aí vai trocando figurinhas até ver se o projeto se enquadra. Se se enquadrar, eles dão toda a assessoria para montar o projeto. Então, hoje é que nós temos já uns sete projetos na fase de, já final de negociação. Açaí, teve um na área florestal de concessão que eles chegaram a aprovar, mas na hora H, o dono, como era uma empresa familiar e ia ter um sócio, o banco, na hora H ele desistiu. Já estava tudo pronto, passou no comitê de investimentos, aí ele até me ligou, falou, rapaz, eu desisti, porque a empresa é minha, eu não quero botar a banca aqui dentro. Não, acho que não é melhor não. Aí a família decidiu não fazer e aí o pessoal do Pico até me ligou triste, poxa, era o primeiro investimento, não adianta casar quando um não quer casar. Mas então, cai até investimentos, lá você tem todos os detalhes, mas é em negócio. Peixe e negócios que tem essa característica de negócios verdes. Biotecnologia, por exemplo, eles estão olhando a questão de açaí aqui, de fábricas que trabalham com açaí. Nessa área, turismo, empresas que trabalham com saneamento, é bem vasto o portfólio. Mas, por exemplo, fazenda de criaboio, não, isso não. Plantão e soja, não. Tem que ter algo inovador e algo voltado à sustentabilidade. Quais são os outros requisitos que o ICMS Verde, que eu quero comparar com o nosso, lá do Tocantins, que é o ICMS Ecológico, nós contamos de 5 para 10 requisitos agora. E não temos o carro, achei uma ótima sugestão. Qual outros requisitos que o Estado do Pará considera para pagar os municípios? Ok, são três requisitos. O ICMS Ecológico, a variável ambiental do ICMS, porque a gente tem no bolo do ICMS, que vai para o município, 75% é valor adicionado, é movimento econômico. Esse ninguém muda, está na Constituição, ninguém pode mexer. Nos outros 25%, o Estado define quais são as variáveis. Então, tradicionalmente, tem população, território, terras indígenas. Não, fora do ambiental. Você tem nos outros 25%, população, território, outras variáveis que o Estado escolhe. E tem ambiental. Então, a fatia do ambiental, hoje, no Pará, é 2% e vai de forma gradual do bolo do ICMS. Então, o bolo do ICMS, hoje, são um bilhão e meio, acho que se repassa por ano para o município. Então, hoje, 30 milhões é a fatia ambiental. Mas ele começa em 2%, ele vai, no ano que vem é 4%, depois é 6%, depois é 8%, até chegar ao tempo de 8%. Porque ele está saindo de uma parcela que é chamada igualitária. Uma parcela que você divide igualmente para os municípios. 144% dividido por X%. Entendendo? Então, para não dar um sufoco no município, a gente fez isso de forma gradual. Então, vamos lá. Então, essa variável ambiental, que é o que vocês... Aí você define. Quais que são os indicadores de repartição na variável ambiental? Nós escolhemos três indicadores. O CAR, a área cadastrada de CAR no município, que tem peso de 50%, ou seja, do bolo de 30 milhões que eu vou distribuir esse ano, 15 milhões é com base em CAR. Quem tem mais CAR leva mais esses 15 milhões. É regra de três. 25% do peso, áreas protegidas. E aí, tem uma subdivisão. A área de proteção integral tem um pezinho um pouco maior, 60%, 0,6%. E áreas de uso sustentável um pezinho um pouco menor, 0,4%. Por quê? Porque ao uso sustentável você pode fazer concessão, movimento da economia, que reflete lá no valor adicionado. A proteção integral já é mais difícil. quando cabe, cabe o ecoturismo ou alguma coisa. Então, a gente remunera melhor quem tem mais isso. E os outros 25% redução de desmatamento. O município que consegue reduzir o desmatamento participa nessa fatia. E essa redução tem alguns critérios. Primeiro, critério de entrada. Só participa desse fatia do bolo quem tem pelo menos 20% da cobertura florestal original. Porque eu tenho município que zerou, mas também zerou a floresta. Então, a Bel Figueiredo, tem 5% do remanescente. Não está desmatando mais nada. Provavelmente está nas grotas, 5%. Não quer demais desmatar. Então, eu não posso pagar esse município. Ele precisa recuperar a cobertura para poder entrar nesse critério. E a outra coisa a gente fez com critério progressivo também. A gente fechou uma taxa média de 2007 a 2011 e aí eu vou comparando. Tem que reduzir. Em 2012, começa com 20% em relação ao remanescente. Depois 30%, depois 40%. Então, eu vou aumentando o esforço do município para ele participar nesse bolo. Então, é uma coisa bem geniosa. O Dennis que fez os cálculos aqui que nós damos, mas está tudo planilhado e tudo na internet. Só não fez uma polícia ao tempo. Aí o prefeito recebe o recurso. Isso. Gasta como quiser. A nossa lei estadual diz que ele tem o recurso recebido do ICMS Verde que tem que ser aplicado na gestão ambiental municipal. Deus parabéns. Eu não cheguei lá. E a gente, inclusive, você entra no site do município dos Verdes, tem a tabela do valor do repasse. Porque o repasse ele vem junto mesmo. Chegou um milhão com o município. Aí o prefeito, mas quanto disse ICMS Verde? A gente separou lá. Olha, 80 mil ICMS Verde. E aí os secretários agora estão brigando ou negociando com o prefeito. Prefeito, repasse isso para o fundo. Vamos lá. E aí a lei dá até 2015 ou alguma coisa assim para que os municípios regulamentem como que vai se dar o uso do ICMS Verde no botão. A gente tem que trabalhar com cuidado nisso para evitar a inconstitucionalidade. Porque o dinheiro do ICMS é do município. Então, eu tenho que trabalhar com muito jeito ali para não ferir o automobilismo municipal. Então, a gente está devagarzinho avançando nesse tempo. Brasil Novo é o primeiro município do Pará que aprovou uma lei já definindo como faz o uso do ICMS Verde. Brasil Novo eu tenho já a minuta da lei se alguém quiser. pode me pedir no contato. Ele não está no site ainda mas eu posso passar. Conhecendo um pouco o que eu conheço da dinâmica econômica nos municípios do Pará a principal receita vem de atividades de uso da terra. Então, de imediato qualquer ação de redução do desmatamento pode afetar a dinâmica econômica em uma certa diferença. Eu imagino que no começo teve uma resistência acho que Paragominas a gente pode falar que é fora da curva junto com talvez mais dois ou três municípios mas é fora da curva. Como é que faz com todos os outros 90, 95, vamos colocar aí ou talvez 98 para mostrar que de fato essas ações de conservação podem melhorar a dinâmica econômica do município? Primeiro a gente tem que pensar o seguinte boa parte desses 98 não tem grandes problemas de desmatamento. O desmatamento eu tenho os cinco municípios do Pará que mais desmatam respondem com mais de 50% do desmatamento do estado. Então, ele está bem concentrado naquela região. Então, assim, nem todos eu tenho essa resistência. Mas a nossa estratégia é a seguinte que eu brinco é sermão, cenoura e porrete. Então, muita conversa tal, sensibilizando não é sinônimo de desmatamento. não é sinônimo de desenvolvimento eu já tenho até um mandra no discurso decorado que eu vou que eu falo que vai que conversa cenouras tem o ICBS verde tem as vantagens tem a taxa de juros tem o mundo moderno que está aí exigindo regularidade e tem o correte. Olha, se não entrar também o Ministério processa o figurifico não compra o Ibona vem e fiscaliza então, eu digo assim ou vem pelo amor ou vem pela dor. Quer dizer, agora alguns não tem como brigar. De fato, eu tenho 105 no programa uns estão mais engajados outros estão mais atrás outros estão no meio a vida é assim na sala de aula é assim também uns estudam mais uns passam uns não terminam então, eu acho que uns vão acabar se convencendo mais à frente outros estão vendo vantagens inclusive econômicas competitivas nessa agenda da sustentabilidade e eu acho que isso é que vai fazer a roda girar a agenda da climática da sustentabilidade ela está engatando cada vez mais na economia e é isso que vai fazer as coisas acontecer. O senhor falou de três eixos mais do que os três eixos três tipos de desmatamento assentamento convencional e especulativo como é que está o boi nisso qual que é se você logo sabe e pra mim pra gente interessa se tem se o senhor pode falar alguma coisa agora ou se a gente enfim como é que a gente pode ter acesso a essa essa estratificação e onde é que nós estamos. O boi encaixaria no eixo da produção sustentável ali. Agora não é uma eu não mencionei eu dei três exemplos CMS verde FIFI compras públicas que estão mais ligadas a nós nós estamos dando os inputs digamos pra que isso ocorra. No caso do boi da pincar não é uma iniciativa própria nossa mas está acontecendo você viu lá o projeto Pecuária Verde em Paragominas tem outros projetos em Marabalha em São Pedro do Xingu com a Frig com o TNC estão acontecendo então lembra que eu falei eu acho que o PMV ele acabou virando um espaço um fórum pras políticas da sustentabilidade pra esse debate então o que eu quero é criar o clima criar um ambiente o governo do estado não pode ter a pretensão de ele querer ser o executor do Podemos então o que eu acho é que tem ele iniciativas na área da pecuária muito bacanas acontecendo no estado na verdade desculpa a minha pergunta era com relação ao desmatamento esse aumento do desmatamento qual a participação do boi nesses três tipos aí se tem esse dado se ele é boi tem você falou que tem 70% 70% que se desmata vira pássaro são dados do Terraclass e a gente cruzasse esse campo o cara tem boi na área agora o cara mas aí tem um detalhe mas o cara tá desmatando porque ele é um pecuarista porque ele quer não é a forma que ele tem de ocupar a intenção dele é ocupar a terra é especulação fundiária o boi é apenas um instrumento de ele ocupar pra fazer pra dar áreas de legalidade áreas de uso produtivo então ele desmata e joga o capim e depois joga coisa dentro e tem várias razões por causa disso por quê? porque não precisa ter estrada pra vender esse boi depois ele sai tocando o boi vai andando ele tem uma certa facilidade de esquentar de legalizar esse boi depois mas esse 70% é do especulativo que tem portos de elétrica etc 70 de tudo do assentamento convencional naquelas três divisões que o senhor apresentou é por que que é boi? porque vira pasto então vira pasto é porque tem boi então eu estou estudando dados do terraplés 70% vira pasto na Amazônia é só no Pará não aqui no Pará reproduz a mesma coisa eu diria que dos coletivos de vinificação que me envolvem eu não tenho a estatística exata aqui mas assim como eu estou sempre olhando é mais ou menos isso porque cada 10 boletinhos que me chega 7 aponta que o desmatamento foi para plantar capim um capim tem boi já plantado na área então assim o boi é um instrumento de ocupação mas ele não é a causa real não são frigorífico não são tá entendendo? é mais ou menos desmateiro não acabou acabou porque você planta você joga a semente de avião você planta e o boi anda no meio do pau a soja não anda o boi anda você desmata joga o capim o boi anda no meio do pau toma a soja não anda a macaxeira é menor o coletor é mais bruto o boi é uma atividade bruta o Mauro Lúcio fala muito disso por isso que ele está ali é atividade fronteira para amansar a terra eles usam os especuladores os matadores usam essa atividade e depois tem uma certa facilidade de escoar a produção também matar clandestino vender para uma fazenda esquentar esse couro então ainda tem que melhorar bastante o controle por isso que nós estamos atrelando aqui a GTA no carro para fora do estado só sai GTA se tiver carro e dentro do estado vai ter um casinário agora para comprar para vender vai ter que ter carro e com o carro monitorado eu consigo saber isso que eu estou falando então a gente tem uma estratégia de médio e longo prazo para realmente fechar esse controle mas isso vem com minha orelha esquenta quase todo dia não é fácil mas devagarzinho a gente vai assim e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto